Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Thomas Schellman é um cara muito respeitado em seu ramo. Por isso que quando ele anda pelas ruas, todos o cumprimentam. Quando ele começa a falar, todos param para ouvi-lo. E quando ele ataca, todos entram em defensiva por temê-lo. Pois o respeito pode vir de duas formas. Pelo amor e admiração, ou pela submissão e medo. E segundo Maquiavel, é melhor ser temido do que amado. Por isso o intuito desse vídeo é explicar qual é a melhor forma de ser respeitado e como ser. Então vamos ao que interessa. Primeiro, por que ser temido é melhor do que ser amado? Bom, eu já explico isso até por um exemplo de vida. Eu já tive pessoas que disseram que me amavam, mas adivinhe, hoje elas nem se lembram mais de mim. Isso porque o amor, da mesma forma que pode ser intenso, pode acabar rapidamente. Os indivíduos, principalmente na sociedade atual, são muito voláteis. Eles dizem algo hoje, mas podem fazer outra coisa amanhã. E por essa característica mutável, o amor não significa muito. Ele pode ser aproveitado em sua forma mais intensa, porém não é uma energia renovável. Uma hora acaba. E o que pode sobrar é um resquício de carinho ou admiração, ou nada na verdade. E sobrar nada é o que geralmente acontece. Então, quando alguém é muito amado, será esquecido rapidamente. Quer um caso histórico para provar isso? Veja os líderes que são mais lembrados hoje. Júlio César, Napoleão, até mesmo Hitler. Agora, quem lembra do Nelson Mandela? Diz que o Nelson Mandela morreu há pouco tempo atrás. Só lembram dele para colocar uma frase legal no Facebook, ou contar uma história de superação. Mas nada demais. Já os outros três estão bem caracterizados em livros de história por todo o mundo. E esses eram mais temidos do que amados. Porque enquanto o amor é volátil, o medo se fixa até nos ossos de alguém. O medo domina e cria cicatrizes que não saem nunca mais. Ficam eternas ali. Então só para concluir, introduz um fato. O amor depende daqueles que amam para se manter vivo. E geralmente esse amor acaba. Agora o medo só depende daquele que introduz esse temor. Porque é ele quem deve continuar causando medo às pessoas. Logo, o medo é mais confiável do que o amor. Já que ele só depende de você para continuar. Entende? Pois quando alguém sente medo de você, é só você continuar originando medo a ela. Logo, ser temido é uma forma muito melhor para comandar e ganhar respeito. E é esse tipo de respeito que Thomas Shelby possui. As pessoas cumprimentam ele nas ruas ou o ouvem porque sabem o que ele já fez para chegar no poder. E ninguém irá contra ele. Não porque o amam, mas porque o temem o bastante para jamais terem coragem de apunhalá-lo pelas costas. Então para conquistar respeito, você deve ser temido. Mas como fazer as pessoas sentirem medo de você hoje em dia? Porque não dá para sair matando pessoas e demonstrar poder, certo? O que você faz é ser implacável e demonstrar seu poder não de forma física, mas de forma emocional e legal. E hoje a principal arma para ser usada são as leis. Repare que eu diria que 90% ou mais da população brasileira tem pouco conhecimento sobre as leis. Quer um exemplo? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Isso é um artigo da Constituição brasileira, o artigo 5 inclusive. Você sabia? Se sim, boa, mas pode ser certeza que a maioria nem tem ideia disso. Portanto, em um país onde a massa não sabe seus direitos nem deveres, ao você ter conhecimento das leis, as pessoas irão te temer. Veja um juiz federal, por exemplo. Ninguém vai ser louco de difamar um cara em um cargo desse. Isso porque quando você detém o conhecimento das leis, em um país que esse conhecimento não é dominado, você está acima da sociedade e, portanto, pode se defender, prejudicar ou atacar indivíduos por meio delas. Não é à toa que grandes empresários têm sempre bons e caros advogados ao seu lado, porque a lei é o meio onde eles irão se defender e atacar. A lei é a nova arma e o gatilho é o advogado. Então você será temido justamente quando possui o conhecimento das leis. Agora, se você também dominar as ciências econômicas, aí você é mais do que temido. Porque pensa comigo, os direitos e deveres regem hoje o que chamamos de tecido social. Nós fazemos as coisas de acordo com as leis e, logo, somos condicionados por elas. Mas a economia também nos condiciona, porque não a entendemos direito, mas geralmente quando sai notícia sobre o aumento da inflação, deixamos de gastar tanto, certo? Por isso que aquele que entende de leis e de economia é um cidadão realmente completo e que poderá tirar todo o proveito que a sociedade oferece. E não é à toa que políticos do mundo todo e que chegam ao topo geralmente são juristas ou economistas e assim vai. Agora não adianta ter só esses conhecimentos para tirar vantagens e poder ter uma carta na manga sempre. Você também deve saber se portar dentro da sociedade. Primeiro de tudo, faça contatos. Percebe que Thomas Shelby não age por conta própria, já que além da família dele, ele sempre procura pedir favores ou chantagear alguém para chegar aonde quer. Por isso, é essencial que você tenha contatos que quando você precisar, irão te ajudar, não por ser seu amiguinho, mas por terem acordos um com o outro. Além de Peaky Blinders, posso até dar um outro exemplo. Poderoso chefão. Por que você acha que era tão importante para Don Coleone receber pessoas em sua casa pedindo favores? Porque era justamente assim que ele colocava as pessoas em seu bolso para usá-las quando necessário. Logo, tenha a noção que se você quiser fazer tudo por conta própria, não dará certo. Você precisa de contatos. Outra coisa, mantenha-se em silêncio. Hoje em dia é fácil ver pessoas ostentando que estão viajando ou que ganharam um carro novo ou sei lá o quê, já que a futilidade e a ostentação dominam as redes sociais. Porém, mal sabem esses indivíduos que eles estão dando um tiro no próprio pé quando se expõem tanto assim, principalmente para demonstrar coisas materiais. Porque as pessoas até podem curtir isso, mas o que realmente está tendo ali não é respeito à admiração, apenas um acúmulo de inveja. E inveja demais trará a sua ruína, porque as pessoas estarão sempre buscando te apunhalar pelas costas quando tiverem a chance. Então para ser termido também e logo respeitado, você deve sempre se manter em silêncio, porque aí ninguém sabe quais serão seus próximos passos ou o que você está fazendo. E por isso, as pessoas nunca irão ter a oportunidade de te invejar e seus adversários te verão como alguém forte e não como alguém exposto. E acredito que seguindo essas dicas, você já estará no caminho certo para ser respeitado. Agora, quais são as vantagens de obter respeito? Bom, eu tenho uma analogia que pode funcionar. Pega uma página do Instagram. Quanto mais seguidoras ela tiver, mais curtidas irá obter e maior será o alcance de suas postagens. Ou seja, maior será o número de pessoas que irá ver o que você postou. A mesma coisa funciona com respeito. Quanto mais pessoas te respeitarem, mais elas irão comentar sobre você para outras que ainda não te respeitam. E geralmente, irão comentar algo que influencia essas outras a te respeitarem também, sem você fazer nada. E por que isso seria bom? Porque quanto maior for o alcance do seu respeito, mais você conseguirá desfrutar das vantagens que aqueles que te respeitam podem oferecer a você. E com isso, provavelmente você terá mais vantagens para alcançar seus objetivos e conquistar o que quer, tornando as coisas bem mais fáceis. Entende agora por que é importante ser respeitado? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa análise e se sim, não se esqueça de deixar aquele like caso não for inscrito do canal que está esperando. e se inscreve aí, afinal não custa nada e ajuda muito também. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.